A entrega de alimentos e materiais de higiene voltou a ser feita hoje nas unidades prisionais. Mas os familiares precisam seguir um cronograma e as visitas continuam suspensas. Uma fila se formou logo cedo. Demora é longa. Não sabe nem quando é que vai. Não sabe nem que vai entrar aí pra dentro. Essa mulher se juntou às outras mães. Ela veio de Recife em busca do filho que estava preso no hospital de custódia. Eles estavam lá na custódia, lá na 7 de setembro. Daí transferiram ele pra cá. Aí teve esse problema todinho. Eu não vi, mas meu filho não sei se ele está vivo, se ele está morto, porque ele é doente mental. Eu como mãe tenho o direito de ver meu filho. A entrada do ramal que dá acesso às unidades prisionais continua fechada. E o bloqueio é feito pela Força Nacional. Por isso, durante toda a manhã, familiares aguardaram aqui a autorização para entregar alimentos e produtos de higiene. Entramos várias vezes em contato com o pessoal do CEAP. Faz mais ou menos uma hora que a gente pediu contato com eles. Eles informaram que uma equipe estaria descendo. Então, a gente está pedindo aqui, já pedi reiteradas vezes, né, a situação. E até agora, não. Eles só dizem que está descendo. Então, nós conseguimos contato com eles ainda. As assistentes sociais da Secretaria de Administração Penitenciária chegaram a conversar com os familiares. Quanto mais vocês gritarem, ficaram na resolução, mais vai demorar e a chuva vai cair. Se vocês ajudarem e colaborarem, vai ser melhor pra todo mundo. Alguns critérios foram estabelecidos. Produtos perecíveis não podem entrar. E cada preso só pode receber até 20 itens. Eu vi as outras parceiras falar que vão levar a alimentação que é comida crua, não se levava, né. Por exemplo, a galinha, a carne, só a bolacha e outras coisas. Apesar do sistema prisional oferecer todas as refeições para os detentos, a entrega de alimentos não perecíveis e produtos de higiene sempre foi um costume. Mas não é feita desde a última rebelião. Um cronograma foi feito. O recebimento só será realizado às terças, quartas e quintas. Nas terças-feiras, no Compage, Cadeia Pública e Unidade Prisional do Puraquecuara. A Justiça aumentou o número de juízes na capital e no interior para agilizar os processos de presos provisórios aqui no Estado. Uma força-tarefa é feita para analisar os processos dos presos provisórios. Hoje, representantes do Judiciário, OAB e Ministério Público divulgaram o balanço do que já foi realizado e anunciaram o início da semana criminal. Essa análise está sendo muito criteriosa, em que pese o fato do momento exigir essa atuação mais emergencial, não só do Ministério Público como do Judiciário, mas nós estamos tendo todo o cuidado para que nós não venhamos a transferir esse risco de dentro do presídio para fora. 432 presos provisórios já foram liberados do sistema carcerário. Eram 4.303 e agora são 3.800 na capital. Mas o interior é que mais preocupa. 1.207 presos provisórios estão à espera de uma decisão da Justiça. 40 juízes trabalham para desafogar as comarcas. Tomando medidas como as audiências por videoconferência, imediatamente estamos trabalhando com esse mutirão, aparelhando melhor as varas onde os problemas são detectados e, sobretudo, dialogando com o Ministério Público, a Defensoria Pública e com a OAB, porque uma audiência só se realiza com a presença de todos que compõem o sistema de justiça. O mutirão foi um pedido feito pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E hoje, em Brasília, o presidente Michel Temer reconheceu que a crise penitenciária é nacional. Ele anunciou que vai ser preciso o apoio das Forças Armadas nos presídios do país. O governo do Estado declarou que vai usar toda e qualquer iniciativa que traga tranquilidade para a população. E o governador do Rio Grande do Norte disse hoje, em Brasília, que a crise nos presídios de Natal tem relação com o que aconteceu aqui no Amazonas. Virou uma guerra, começou na Amazonas, isso é uma retaliação, essa briga não é do Rio Grande do Norte, é uma retaliação ao que aconteceu em Amazonas, é uma vingança ao caso de Amazonas. Então, aconteceu no meu estado, felizmente. Grupos de facções criminosas ameaçaram fazer atentados com bombas e ações pistoleiras contra autoridades de órgãos públicos aqui da capital. Por isso, a segurança nos prédios estão sendo reforçadas. O plano de uma facção criminosa que atua no Amazonas era cometer atentados à bomba contra autoridades do Estado. Foi descoberto pelo setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Por isso, a segurança foi reforçada para quem passa próximo ao Fórum Enoque Reis. Antes, os funcionários entravam por esta porta. Agora, devem passar pela porta giratória e retirar os objetos de metais. Eu me sinto mais segura, né? Só pelo fato de a gente estar passando por aqui e sentir que também nós, como advogados, estamos passando, tendo revista, significa que todo mundo está segurado, né? Já no Tribunal de Justiça, pessoas armadas vão ser impedidas de entrar no prédio. Nós temos um relatório sobre as ameaças feitas ao sistema, tanto ao prédio do tribunal quanto a autoridades. E isso nos preocupa. Infelizmente, houve o vazamento, né? Mas, assim mesmo, tomamos algumas medidas que vão dificultar o ingresso de pessoas armadas nesse tribunal. Aqui no Fórum Trabalhista, só no passado foram apreendidas mais de 400 armas brancas. Por dia, passam aqui cerca de 3 mil pessoas. E para garantir a segurança, todo mundo deve passar por um detector de metais. No Fórum Trabalhista, um sistema de segurança funciona desde 2014. Mas, depois das ameaças das facções, os trabalhos também devem ser reforçados. Ela pode ser, e já prevendo isso, devido até tomadas como o Tribunal de Justiça, entre outros, tem reforçado, nós buscamos da seguinte maneira, as nossas câmeras, nós temos várias câmeras aqui nesse hall de acesso, que inclusive nós podemos acompanhar o áudio, né? Nós temos reforçado com o policiamento militar, a vigilância e os agentes de segurança. No próximo bloco tem mais informações sobre a greve no sistema de transporte coletivo e os estragos causados pela chuva em vários bairros de Manaus. É depois do intervalo.